Poliana tem 24 anos. Recém-formada em enfermagem, a jovem trabalhava no Hospital Universitário de Cascavel, quando decidiu fazer um exame de rotina e foi diagnosticada com leucemia. Foi bem difícil, porque você receber um diagnóstico de câncer é comparado com a questão da morte, né? Mas assim, eu sempre tentei levar para o lado mais positivo, né? Sempre me apeguei muito a Deus e tenho certeza que eu vou vencer essa batalha, né? A descoberta da doença foi no mês de abril deste ano. Desde então, a jovem travou uma batalha em busca da cura, principalmente quando os médicos decidiram que ela precisava de um transplante de medula óssea. Depois de descobrir a necessidade do transplante, Poliana procurou um doador na própria família, mas não houve compatibilidade e por isso, com a ajuda de amigos, ela decidiu criar uma página nas redes sociais para tentar encontrar um doador. A página do Facebook, Amigos da Poli, já tem mais de 4 mil seguidores. A gente começou uma campanha, porque as redes sociais hoje é o meio mais fácil da gente conseguir se comunicar e a gente não tinha ideia da dimensão que isso ia tomar. Tanto que a gente vai no Hemocentro, conversa com o pessoal lá e eles estão bem assustados com isso tudo porque teve uma expansão muito grande. Então a gente não tinha noção, mas hoje a gente percebe que a gente pode não só achar um doador para mim, mas como para bastante gente também. Poli, como é chamada pela família e amigos, está passando por sessões de quimioterapia e sabe que as chances de localizar um doador de medula óssea compatível são raras. Uma em cada 100 mil. Mesmo assim, encontra forças nas mensagens positivas para não desistir. Pessoas que eu nem conhecia, pessoas de outros estados, de outros lugares que a gente nem imagina, deixam o recado sim. Os reflexos da campanha nas redes sociais já foram sentidos no Hemocentro de Cascavel, responsável por cadastrar os doadores. O dia todo, doadores, cresceu assim vertiginosamente a doação, o cadastro, a medula óssea, porque as pessoas vêm se cadastrar e também aproveitam para doar santo. Então nós sentimos nos últimos tempos aí um crescimento bastante significativo na doação. E os números provam os efeitos positivos. Para se ter ideia, no mês de junho, foram 59 novos voluntários cadastrados como doadores de medula óssea. Pois da criação da página Amigos da Poli, o número triplicou. Em agosto, chegou a 213. E somente nos primeiros dias de setembro, quase 200 pessoas também decidiram ajudar. Ela deve vir ao Hemocentro com identidade, CPF e cartão SUS. Ela vai fazer um cadastro com dados pessoais e nós vamos coletar 4 MLs. Então esse sangue vai para um laboratório de imunogenética para fazer um exame chamado HLA. Aí ele entra para o Redome, o Registro Nacional de Doadores. Eliane conta que o receio das pessoas e a dúvida entre as diferenças de medulas impedem que o número de cadastrados seja ainda maior. A primeira dúvida que as pessoas têm é sobre a diferença entre a medula espinhal e medula óssea. Então não é a medula espinhal que vai ser coletada na doação. É a medula óssea, o popular tutano, aquele que fica no meio do osso. Então essa é a medula óssea. Então as pessoas, tendo esses esclarecimentos, já ficam mais tranquilos. Então a doação em si da medula tem duas formas de coleta. Então se a pessoa for compatível, ele vai fazer todos os exames inicialmente para ver se ele está em condições. E aí ele vai fazer a doação, aí vai ser definido com o médium, que uma delas é o método artesanal através de uma punção direta no osso do quadril, ali na crista ilíaca. Então é aspirado a medula ali. Outra forma é através de uma máquina chamada férise, que é coletada através da veia do braço. Então essas duas formas, aí vai ser avaliado o doador, vai ser definido junto com o médico, de que forma o doador então vai doar sua medula. Somente o Hemocentro de Cascavel tem aproximadamente 8 mil pessoas cadastradas. No ano passado, três delas foram convocadas para doar medula óssea. E é por isso que a Poliana não perde as esperanças e sabe que tem chances de encontrar alguém compatível. Faço até um apelo para as pessoas que possam ir até o Hemocentro. É muito rápido, é bem pouquinho. Não tem uma coleta de sangue simples mesmo. Vai de 5 a 10 ml de sangue, não custa nada e pode ajudar muita gente, porque se não for meu doador, pode ser de uma criança que há muito tempo está lutando contra o câncer. E foi para atender esse apelo que um engenheiro civil e amigo de Poli buscou o Hemocentro e se cadastrou. Hoje eu vim doar sangue, aí eu já aproveitei para fazer o cadastro para a doação de medula. É rapidinho, 5 minutos a mais e é uma questão que pode ajudar muitas pessoas que estão precisando de você. Eu estou tentando encontrar essa pessoa e eu tenho certeza que Deus vai me dar essa graça e eu vou encontrar. Eu estou tentando encontrar.